Aí, é o baile dos Vigarista Que saberam que essa boca vai dominar o São Paulo inteiro Os baile de São Paulo, certo, fio? Aí, DJ, filho da puta Não tira minha vinheta não, caralho É o 4R que tá mandando, ó DJ NZL É o Brabel, Brabel, Brabu É o gato dos moleque Na feição de chucro De Juju na face Quer sentar pros turco Vem pra 17, toma um whisky em iguaçuco Joga a buceta pra trofa e sai no lucro Você quer sentar na pica, eu falo, eu te machuco Essa sucadão na check, soca de pau duro Essa sucadão, sucadão de pau duro Tocadão de rádio, ela quer sentar pros turco Essa sucadão, sucadão de pau duro De tocadão de rádio, ela quer sentar pros turco Tocadão de rádio, ela quer sentar pros turco Essa sucadão, sucadão de rádio, ela quer sentar pros turco Quer sentar pros turco Quer sentar pros turco Tocadão de rádio, ela quer sentar pros turco Aê DJ, filho da puta É a gata dos moleque, da sessão de chucro De Juju na face, quer sentar pros turco Vem pra 17, toma um whisky em paz duro Tocadão de rádio, ela quer sentar pros turco Tocadão de rádio, ela quer sentar pros turco Toca desde rádio, ela quer sentar pros turcos Essa toca, dança, toca, dança de pauzão E dança desde rádio, ela quer sentar pros turcos Quer sentar pros turcos, quer descer pros turcos Toca desde rádio, ela quer sentar pros turcos Essa toca, dança, toca, dança de pauzão E dança desde rádio, ela quer sentar pros turcos Quer sentar pros turcos, quer sentar pros turcos Nunca tem vinaigas, a casa está no turco DJNZL, é o Brabel, Brabel, brabo